E aí galera, mais um glitch de XP e drachmas ilimitados E eu vou ensinar você a ganhar assim ó, de modo super fácil E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Leo Trazem pra vocês aí mais um glitch de XP e drachmas ilimitados Super fácil de fazer E se você quer receber mais dicas assim, já se inscreve Deixa seu like e ativa o sininho Galera, esse glitch tem um macete, tá? E se você quer saber qual é, fique nesse vídeo aí até o final Vamos lá então? Primeiramente vocês vão adicionar a história pelo link que está na descrição deste vídeo, tá? Depois nós vamos aqui em missões Vê histórias Beleza, já marcamos a história aqui Tá aqui galera Bem em argólida Vou iniciar aqui então Galera, eu vou deixar também aí na descrição deste vídeo Uma playlist aí com mais de 60 glitches aí Atualizados aí pra vocês fazerem, tá? Então não deixe de conferir Qualquer dúvida aí que vocês tiverem Pode deixar nos comentários aí que eu vou responder todos vocês Galera, aqui basicamente, ó Vocês não vão fazer nada É só observar mesmo aqui, ó Não preciso fazer nada galera Como eu falei pra vocês É muito fácil de fazer E o XP aí E o Drachmas Que vocês vão ganhar É ilimitado, tá? Então faça quantas vezes vocês quiserem aí Beleza, já acabou a história Então aqui, avalia bem a história aí, tá? Galera, o macete é o seguinte, ó Assim que acabar Vocês vão aqui em reiniciar, tá? Por que galera? É porque sempre que você reiniciar a história aí Os valores ganhos sempre vão alterar, tá? Então essa é a dica aí Sempre reiniciar a história Beleza, já reiniciou Agora é só aguardar aqui finalizar Galera, já começamos a ganhar 4.400 XP, ó E Drachmas infinitas Não, 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 não Tchau. Beleza, agora sim, finalizou. Se você quiser continuar ganhando, é só em reiniciar, tá? Então a dica é essa aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você é novo por aqui, se inscreve aí, deixa o sininho ativo. Vai ter muito mais dicas aqui no canal, hein? Então, muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Até a próxima e fui. Valeu, galera.